Eita que são 11 horas e 7 minutos, nós já estamos no ar direto dos estúdios da TV em Tempo, no cenário mais verde do Amazonas para trazer para você as informações do programa agora, o programa da sua comunidade e, claro, elogiar também a todos os santistas, todos os santistas que, claro, não tiveram a oportunidade que nós temos hoje de comemorar o título da Copa do Brasil. Meu amigo Eduardo Asfora, venha cá, chegue aqui junto da gente rapidamente, mas, afinal de contas, nós temos um acordo a cumprir e acordo é acordo. Entra aqui, Gato Juiz, traz aí o... Gato Juiz nunca chega a essa hora, por que será que ele está aqui? Explica o que é o acordo, olha, os dois fizeram uma aposta ontem. Nosso comentarista esportivo preferido aqui no programa agora. Mas a cabeça não está em mim. Aí, pronto, vai. Dá? É porque ela estica baby look. Não dá? Não dá. Pode ser, vai ver como é uma... cai como uma luva. Gisele, meu amigo, corre pra cá. E aí, como é que foi o jogo? O que você tem a dizer sobre o jogo? Vem cá, Sara. Traz aqui, Sara. Não tem muita coisa a dizer, não. Não, mas jogou bem, cara. Olha aí, olha a Sara, né, Sara? Jogou bem. Passa o ano inteiro sem dizer uma palavra. Aí chega aqui, gente, Dudu, não é nada pessoal. Tá vendo? Essa pessoa é pequena, eu vou te falar uma coisa, vai. Vamos, vamos, vamos acabar com esse sofrimento. Eu vou ajudar meu amigo Eduardo Asfora. A cabeça é cá, meu amigo. Foi ele falando, tira o chapéu, tira o óculos, tira o óculos. Vamos acabar com o sofrimento. O negócio tem que ser rápido, né? O negócio tem que ser rápido e eficaz. Meta um braço pra cá, metam outro braço pra cá. É baby look. Vamos lá. Lembra? O Ivo Nascimento, rapaz, mas ficou muito bonito. Ajeitar a gola. Vai ver minha barriga aqui, né? Vamos, vamos lá. Agora, agora, vamos... O óculos, o óculos. Oh, meu Deus. Vem, agora aqui, olha. Pra onde é que eu fui, né? Pra onde é que eu fui, diretor? Vem pra cá. Vem a promessa, né? Ah, muito bem. Meu amigo, corra pra ali, enquadre, por favor, a tela aqui, por favor. Enquadre a tela. Enquadre a tela. Eduardo Asfora, parabéns. Você está cumprindo um acordo. Eu vestiria tranquilamente a camisa do Santos. Você sabe que tem uma plateia ali. Mostra a plateia. Eita! Que engraçado, tem um monte de flamenguista aqui, né? Já tem uma câmera lá na plateia. Eu estou aqui, hein? Diego, enquadra aqui, Diego. Eu estou aqui na plateia. Enquadra aqui a tela aqui, que é pra gente fazer a foto oficial. Enquadra ali, enquadra ali, Gato Júnior. Foto oficial nesse momento, com a tela do agora, no cenário mais verde. Eduardo Asfora, um Santista de coração, que hoje cumpre sua palavra, vestindo a camisa do... Ah, pai, você ficou muito bonito com essa camisa. Está bem com o chapéu. Mas o chapéu verde é de propósito. Eu gosto de usar verde. Fala no microfone. Eu gosto de usar verde. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de usar verde. Manda um abraço especial para o Márcio Souza, que é Santista. Está chorando. Márcio, solidariedade a você. Ano que vem a gente vai ser campeão. Deixa... O que eu acho engraçado, tem um monte de flamenguista aqui, que... São Paulino, né? Que está tudo lascado e está tirando onda na minha cara, mas tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Mais tarde tem reunião de palco. É. O Ivan está dizendo que pai algum acertou até o placar disso. Olha, esse pai algum, olha. Obrigado, Dudu. Obrigado. Você deu um show aqui, cara. Valeu. Show de bola. É só brincadeira mesmo. Pega essa câmera aí, Gato Júnior. Faz alguma coisa, rapaz. Bora, bora. 11 horas, 11 minutinhos. Marcelo Asmar, está vendo? Só cumpriu a palavra. O senhor... Você foi agitar para ali, né? Eu fui. Eu fui uma bagunça, Amaral. Sabe que eu sou esporte recife de pequena, mas mentira. Eu não sou esporte recife, mas eu defendo meu marido, esporte recife. Eu defendo meu marido. Mas me fizeram até fazer uma foto com a camisa hoje cedo. Quer dizer, o pessoal ontem, desde ontem, bolinando o pobre do Eduardo Asfora. Desde ontem, no grupo. Muito bem. Parabéns a todos os palmeirenses. Eu me incluo também. Fazia tempo que a gente não ganhava um título bom assim, mas foi bom. Ainda mais quando tem esse tipo de aposta. São 11 horas e 11 minutos. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade. Quero lembrar aos palmeirenses de plantão que se quiser mandar aquela selfie bacana com a camisa do Palmeiras, pode mandar que a gente mostra aqui também. Não tem problema nenhum. A gente mostra aqui durante o programa. Não é isso, diretor Ivan Nascimento. O diretor Ivan Nascimento, que também é palmeirense, está todo empolgado ali do outro lado. Ele é palmeirense também? Sabia, não? Só sei que ele gosta da bagunça. Ele encomendou essa vitória. Ele encomendou. Foi encomendada. Vai lá, Tanto Dica, olha aí. Olha aí. Eita, palmeiras! Eita, palmeiras! Eu quero que mostre a foto que eu fiz aí, viu, Gisele? A gente vai mostrar ao longo do programa, né? Por favor, mostra a foto que eu fiz. São 11 horas e 12 minutos. O que está aí do outro lado, a gente vai trazer agora para você que está acompanhando o programa da comunidade, os destaques de hoje. Além dessa surpresa toda que a gente preparou para o Eduardo, a gente também preparou um programa recheado de informações para você que está aí do outro lado. A gente começa o primeiro destaque com notícia de polícia. A polícia prende suspeitos da morte do médico na zona leste da capital no início do mês. O crime foi planejado e o oftalmologista foi executado com três tiros a queima-roupa. Destaque de polícia também na área federal. A polícia federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra envolvidos em esquema para fraudar financiamentos bancários aqui na capital. A quadrilha, inclusive, utilizava documentos de pessoas mortas para ter acesso aos financiamentos. 11 presos até agora. E a gente também vai trazer informações. Período sem chuva traz novamente grande quantidade de fumaça sobre a capital. O período chuvoso deve ser menor que o normal. E as queimadas florestais voltam a preocupar os bombeiros. As informações da capital e do interior ainda direto de Parintins. Você acompanha a ronda policial. Nós vamos mostrar aqui o caso do idoso de 77 anos que foi vítima de uma tentativa de homicídio. As imagens são fortes. E é mais um caso de violência que vem do interior de Parintins e que o programa agora mostra em detalhes para você. São 11 horas e 13 minutos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com a sua participação. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. E o Agora desta quinta-feira já começou. E o Agora desta quinta-feira já começou.